Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tiption Estamos aí mais uma vez para outro vídeo da série Tiption Fight E como estamos aí na semana Dead Air Alive Chegou a ver de jogarmos Dead Air Alive 3 Um jogo exclusivo, né? Saiu exclusivamente para o Xbox em 2001 E trouxe muita coisa legal, né? É a continuação direta de Dead Air Alive 2 Lógico, né? E trouxe gráficos incríveis Ele usou bastante a capacidade do Xbox Cachotão E trouxe personagens novos, né? Música do Aerosmith É uma maravilha, cara Muito legal O Dead Air Alive 2 Uma coisa que eu esqueci de comentar Foi que o Dead Air Alive 2 ele trazia, né? A música Dream On do Aerosmith na abertura Coisa que eu não pude mostrar Porque se não ia tomar um flag bonito também, né? Em Dead Air Alive 3 não temos uma Mas sim duas músicas do Aerosmith Temos na abertura Nine Lives E no encerramento toca Home Tonight São duas músicas de uma banda bastante famosa Num jogo aí que saiu exclusivo para o Xbox Cachotão, né? Bom, mas o papo aqui não vai ser de vlog Nem de Sobre música, nem nada É sobre pancada Então vamos pra nossa pancadaria diária Bom, já jogamos com a Kazumi No Dead Air Alive 1 Jogamos com a Helena No Dead Air Alive 2 E agora no Dead Air Alive 3 Vamos jogar com a Hitomi A personagem nova Que apareceu aqui no game Vamos lá Aqui ela tem duas roupas Uma de Karateca E outra mais casual Vamos com a roupa mais casual E vambora Agora começou Vambora Essa personagem é muito legal Ela é muito forte Uma garotinha de 18 anos Aqui pela história do jogo Ela é forte pra caramba Olha esse gráfico E aqui a coisa é bem mais difícil Que Dead Air Alive 2 Pode ter certeza Queria quebrar a parede Ah, não consegui Tem uma das paredes ali Que dá pra quebrar Jogar ela pra fora Da casa É maneiro o cenário externo Hoje brigando no telhado Muito legal Assim como o Dead Air Alive 2 Esse jogo também não tem load Entre as fases Então eu preciso nem fazer Muita edição Hum, ela tem os combinhos destruidores Muito forte ela Tem isso aqui, ó Dolph! Pegou Cenário maneiro no Aquário Mas não dá pra quebrar O cenário do Aquário Não dá pra quebrar E cair ali fora Brigando no meio dos peixes Isso aí não é possível fazer não Legal, dá pra girar a câmera aqui Segurando o botão X e Y No final da luta Você é só segurar o X e Y E ficar girando ali com o direcional Dá pra ficar vendo de vários ângulos ali Bem legal E agora, né? Jean Lee Da velha guarda, né? Do jogo O personagem antigo já da série Muito forte E muito apelão Ai Estamos pegando uma espécie de caverna de gelo aqui Nossa As sequenciazinhas de soco dele é espiores, cara Isso Queria quebrar uma Structitis essas aqui Dolph! Toma! Ah, ele me matou, cara Desgraçado, cara Vamos lá pro primeiro continue já Esse combo, esse comando aqui Segura o soco e o chute Quanto mais tempo você segurar Mais forte o golpe sai Mais sangue tira Se não me engano é o Kazooie Ele tem algo parecido também no TK, não é? Agora eu não me lembro qual personagem Foi o Kazooie Ele tem um golpe assim também, né? Lembrando que a gente também vai ter a semana TK Vamos ter a semana Virtua Fighter Pode esperar que a gente vai ter Não precisa nem pedir porque a gente vai fazer também A semana Soul Calibur também Vamos ter a semana Soul Calibur Vai ser bem legal Pode deixar aí Que o Tio John esqueceu desses grandes jogos, não Todos eles vão ter um espaçozinho na série aqui Tio John Fight Ah, isso é lindo, cara Muito legal Esse jogo, ele tem uma campanhazinha bem curta, né? Bem curtinha mesmo Você vira em menos de 10 minutos, assim Mas com Dead or Alive, todos eles são assim, né? Desde o primeiro A campanha é bem curtinha Agora, ele é compensado pela dificuldade Se você botar uma dificuldade um pouco maiorzinha ali A máquina já apela pra caramba, cara Um exemplo é o Dead or Alive 4 Que vocês vão ver amanhã Cara, é o mais difícil de toda a série Meu Deus do céu Uma roubalheira sem tamanho Ah, e essa fase aqui eu me amarro, cara Elas andando na neve, cara Não sei se vocês vão reparar Tô tentando Tentar capturar aqui No máximo de qualidade pra vocês verem Onde elas vão andando Vai comendo a neve ali, ó Vai fazendo um buraco na neve Onde elas vão andando, caminhando Isso é muito legal, cara Esse efeito já foi visto até no Virtua Fighter 4 Ele foi mostrado no Virtua Fighter 4 Também que saiu com Arcade No Play 2 também E que a gente vai ver na série também Quando chegar a semana O Virtua Fighter E o Dead or Alive 3 pode ter certeza É um jogo no mesmo nível O mesmo naipo do Virtua Fighter 4 Que é um jogo incrível, cara É até melhor em alguns aspectos Ambos são grandes jogos Grande série de jogos de luta E eu gosto muito de ambas, cara Ai, nossa O Virtua Fighter 4 que saiu pro Play 2, né Exclusivo, era pra ter saído no Dreamcast, né É um jogo incrível, cara Com gráficos maravilhosos A gente vai ver ele aqui também Caraca, muito maneiro, né, cara Se não você vai andando na neve Ele vai comendo ali a neve Caminhando e vai fazendo buracos Na neve E agora vem aquele personagem que Tá lutando, mas sem memória Na abertura do Dead or Alive 2 Ultimate do Xbox Aparece o porquê que ele perdeu a memória, né A coisa que a gente via no Dreamcast lá Mas não entendia o porquê Ele parecia ser amigo da Kazumi Da... Da... Caramba Da outra menina lá, mas Brigava com elas assim mesmo, né Ela é muito boa, cara E Tom é muito boa E agora já chegamos ao chefão final É rapidíssimo mesmo A campanha desse jogo É bem rápida mesmo É bom que dá pra ir jogando e virando, né Com vários person... Ai, já comecei tomando Com vários personagens Aqui você tem que bater nele e defender, cara Não pode bater nele em sequência, não Não dá pra dar counter nele Porque ele bate com espada, né A Yane aqui é a melhor opção Ai... 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 Não... Defende... Ai... Não... Nossa... Nossa... Vai ficar roubando sim? Ah... Ele roubou, cara Defendeu Vamos lá de novo É até uma visão bem diferente Do que a gente tá acostumado, né E na série inteira Esse é o único chefão Que a gente luta Com esse tipo de visão, né Tipo por trás Defende Toda vez que derrubar ele Tem que defender Defende Hum... 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 Não saiu Caramba Meu Deus Pô, ele agarrou, cara Safado, maluco Tá querendo... Não tá querendo perder, não Pô, cara Defendeu no meio do combo Fende isso Não pode bater em sua plancha, acho que isso Foi Agora foi Bem negócio essa visão, né E aí temos o final da personagem, né Cada vez que você vira algum personagem Ele tem um final próprio, né Diferente do Dead Alive Dos outros Dead Alive, né Um que tem um finalzinho meio genérico Doce também que dá É meio Mandrake lá O finalzinho lá Mas é legalzinho Mas no 3 Eles já botaram finais Pra cada um Cronologicamente o 3 Ele vem depois do 2 Só que vocês viram ontem O Dead Alive Ultimate Que é uma versão remasterizada Ela saiu bem depois Do Dead Alive 3 Dead Alive 3 é de 2001 Dead Alive 2 Ultimate Ele saiu em 2005 Bastante tempo depois Por isso que ele tem aquela roupa lá Do Ninja Gaiden, né Pro... Pro personagem lá O Hyatt Bruiser Ele tem a roupa do Ninja Gaiden Que ele aparece no jogo Ninja Gaiden Do Xbox Porque ele já tinha saído Do Ninja Gaiden do Xbox aí E ainda não tinha saído Em 2001 E ela medindo força com o mestre dela, né Pega a mala e vai embora E é isso que o jogo se encerra E com o final do jogo Também vou me despedindo de vocês Agradeço Agradeço quem assistiu até aqui É... Se você gostou, claro Antes de qualquer coisa, né Não esqueça de deixar o seu like Isso ajuda bastante o canal Então deixa o seu like aí Se você gostou do conteúdo E não tá inscrito Se inscreva no canal também, tá ok? Obrigado a todos que assistiram até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Que eu vou encerrar aqui Porque agora vai tocar Mais uma música da limite Que eu vou tomar um flag Se eu deixar isso aí tocando Grande abraço, galera Tchau, tchau Tchau, tchau